Fala aí galera, meus amigos, quem faz com que você joga um game de novo? Precisa pegar o estilo despertar do Thor. É bem simples. Na primeira missão você precisa ir nas marcas de Bane Frost do Thor. E ela fica mais ou menos aqui Deixa eu pular Ali ó Bem ali ó Ali nessa casinha Pra quem ficou procurando aí e não conseguia achar é bem nessa casinha e essas são as marcas de Bane Frost do Thor Quando eu vi eu falei assim É Eu lá em baixo procurando o tempo todo e não achava E o segundo desafio Eu aconselho você em Autoridade Você pega uma hora que não esteja caindo ninguém Porque Tá bom Porque Tem o bot lá Que vai dar Você tem que dar 100 de dano com o Mioneer do Thor Que é bem simples Que é bem simples Vocês viram até ali no mapa que tem esse buraco ali E é só você aí pegar uma Mioneer E você já vai ter ele desbloqueado Mas enfim voltando pro vídeo É só você vir aqui ó Vem exatamente nesse ponto que eu tô indo Porque Se você é em outro lugar Provavelmente você não vai encontrar O bot E é bem Bem legal porque é uma homenagem da Temporada passada A essência dos Vingadores Daí vai ó O cara tá ali ó É só você pegar o Mioneer E bater nele Como eu já fiz Vocês poderam ver no vídeo do Thor Que eu ganhei minha primeira vitória Eu já tava usando Mas quando você fazer vai dar certo E a terceira é bem simples É só você pular em Acho que é Doca de desleixados Eu não me lembro direito Mas se você aí até marquei um pouquinho ali ó Aqui ó Marquei Pronto É só você ir Que eu marquei errado É só você ir nessa Montanha Aí né Que você vai ver um negócio E essa é a última missão do despertar do Thor Você vai ver um Negócio ali um pouco estranho E tal Com baú até E daí É só você subir aqui Caso você não tenha caído De boa Só você subir E vai ter um emote Na sua barra Mas como eu já fiz Não sei porquê Mas não tá aparecendo Cadê? Que é da mulher Hulk Que é da mulher Hulk Aqui ó Pronto E Você já vai ter seu tipo Seu Negócio de despertar E aí galera Espero que tenham gostado E fui Fui